Música Essa funcionalidade muito usada pela galera havia sido removida do aplicativo, do novo aplicativo do Xbox E já existia essa função e muitas outras legais no aplicativo antigo Mas pelo menos a Microsoft ouviu a galera, ouviu a reclamação, ouviu os pedidos e trouxe essa função de volta Pelo menos essa já está de volta, eu vou te mostrar qual é a função e como fazer para utilizar ela agora aqui no vídeo Então já deixa o like aqui embaixo no vídeo, é muito importante para mais pessoas conhecerem o canal, conhecerem o vídeo e saberem dessa informação Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, para quem já é inscrito meu muito obrigado E não deixa também de vir aqui embaixo e ativar o sininho com todas as notificações Assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal A primeira coisa que você deve fazer para conseguir usar essa função que já está de volta É baixar o aplicativo Xbox Beta na loja do seu Android ou também no iOS Essa função já chegou nos iPhones também e no caso tablets da Apple também no iOS E está disponível agora também no Android Então eu estou deixando para facilitar o link aqui embaixo na descrição que vai te levar para a loja do Android Porque eu não testei essa função no iOS, no iPhone, porque eu não tenho um iPhone aqui comigo Assim que você baixar o aplicativo, você entra nele, abre o aplicativo aí no seu celular Acesse o aplicativo caso não esteja conectado na sua conta Conecte com a sua conta, faça o seu login e ok, tranquilo Aí você vai para a última tela do aplicativo apertando na imagem do seu perfil lá embaixo E você vai perceber que agora possui um desenho de um lápis bem ali acima da imagem do seu perfil Lá na parte superior da tela do aplicativo Apertou ali nesse lapisinho, você vai ser direcionado para uma tela Onde você vai poder selecionar agora a imagem do seu perfil Finalmente voltou essa funcionalidade para o aplicativo do celular E entre várias imagens ali que são imagens próprias da Microsoft e do Xbox Que você pode escolher Vai aparecer um ícone com uma imagenzinha e um símbolo de mais Apertou ali, você vai poder selecionar uma imagem na galeria do seu celular Ou no aplicativo Fotos também do Android Apertando em cima de uma imagem, você vai dimensionar a imagem com o seu dedo ali no celular Aumentando e diminuindo o tamanho daquele círculo Que vai recortar a imagem onde você quiser Recortou a imagem, vai encarregar e pronto E em poucos instantes, essa será a nova imagem do seu perfil E você pode fazer isso quantas vezes você quiser Então agora vamos esperar que a Microsoft traga outras funções Que também foram removidas de volta ao novo aplicativo do Xbox Para Android e também para iOS Como por exemplo a função de ver as conquistas A possibilidade de entrar na loja pelo aplicativo E você, o que você mais sentiu falta do novo aplicativo do Xbox? Como que está a sua experiência com esse novo aplicativo? Comenta aqui embaixo e se curtiu o vídeo Deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Já de som do seu Xbox, falou! Tchau pessoal! Tchau!